Olá, boa tarde! Hoje é segunda-feira, 24 de outubro do ano de 2016. Seja bem-vindo ou seja bem-vinda a mais uma edição do nosso... A partir de agora eu lhe faço companhia aqui ao vivo, direto nos autos da Praça Manuel Gervas, aqui a Autos do Bairro Zina Velha, cidade de Massapé, Ceará. Seja bem-vindo ou seja bem-vinda, este é o programa da tarde feito do seu jeito, para você, aqui na sua Rádio de Cor.